Aos 19 dias do mês de outubro do ano 2013, nesta cidade do OEI, no Cine de Teatro Voltando, onde eu, Mário Patinho Antão, na qualidade presente em exercício da Assembleia Municipal de Santo, me encontrava, como pareceram, para conformidade que o disposto no artigo 60, no artigo 82 da Lei nº 179, barra 99, do 18 de setembro, na solidariedade atual, se proceder à instalação da Câmara Municipal deste município, o cidadão. Eleito pela lista em seta OPS, Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, 57 anos, residente em OEI, portador do cartão de cidadão 04727380-116, válido de 22 de outubro de 2013, emitido pela República Portuguesa. Obrigado. 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 Eu, abaixo a cenário, afirmo solemnemente, minha honra e cumprirei com lealdade... funções que me são confiantes. Pelo PPD-PSD, Hélder Manuel Faria Martins, 55 anos, Presidente e Corteira, Portador do Direito de Identidade nº 506-61-21, emitido em 6 de março de 2008, pelo Serviço de Identificação Civil de Faro. Pelo PPD-PSD, afirmo solemnemente que minha honra cumprir a igual lealdade das funções que me são confiadas. Pelo PSD, Miguel Guerreiro Nunes, 40 anos, Presidente e Corteira, Portador do Cartão de Cidadão, 101-323-35-11-08, vale detenção...